Pô Negrete, é ruimzão correr atrás da bola na chuva né? Pô, eu corri 45 minutos aí, acho que eu não vou conseguir alcançar você A Dani senta pro carinho, só não pode se apaixonar Vou sentar numa sentida, só não pode se apaixonar A Dani senta pro carinho, só não pode se apaixonar Vou sentar numa sentida, só não pode se apaixonar Que a Dani senta, senta, ela senta, que vai dar que a Dani senta A Dani senta pro carinho, só não pode se apaixonar